Fala galera, beleza? Fekeleira aqui trazendo mais um vídeo. Boa galera, hoje aqui estamos indo pro Resp de Tiranitar, beleza? Resp de Tiranitar tem uma passagem pra cima, perto do Resp de Pulpitar. Então, quem viu no vídeo anterior o Resp de Pulpitar, vocês podem notar que tem uma entrada pra cima. Então você vai até o final dela, vai ter um buraco e vai ter um espaço lá meio que vazio. Nesse espaço vazio você pode, eu acho, deslogar por ali, tá ligado? Caso você queira projetar o Tiranitar ou até mesmo o Mega Tiranitar. Quem não sabe, antigamente eu ia estar trazendo esse vídeo de Resp de Pulpitar e de Larvitar. Ainda bem que eu não trouxe nem Tiranitar, porque mudou muito. Antigamente tinha, se eu não me engano, eu acho que era 12 ou 13 Pulpitar com Larvitar parecido. No meio do Resp. E tinha, se eu não me engano, era 2 ou 3 também Tiranitar. E Sterex também. Então, tipo, era Respes separados, meio junto, tá ligado? Então era uma bagunça. Agora o Resp também é melhor. E aqui é o Resp de Tiranitar. Galera, esse Resp tá muito da hora. Então quem quiser upar é de boa. Mas, galera, toma cuidado, porque o Mega é meio chatinho. Ele é muito forte, vocês vão ver aí. Que aí chegou depois o Frozen, o Kubas e o Ited. A gente tava rushando, tá ligado? Tava eu e o Mamutinho projetando. A gente falou, pô, vamos dar uma explorada no Resp, vamos ver como que é. Foi de manhãzinha isso. A gente tinha feito live de manhã, então tudo que tá aparecendo aí na tela era da live, tranquilo. Não tô vendendo o Red Gear a mais, já é meu. Eu comprei pra mim, era de um amigo meu. Então só pra deixar avisado. Fica com o vídeo aí, espero que vocês gostem. Vou deixar o vídeo acelerado. Deixa o gostei se você gostou. Se você não gostou, dá dislike aí. Eu não ligo pra essas coisas. Se você é novo ou não é inscrito, já se inscreva. Ativa o sininho pra receber as notificações. E é nóis. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado, é nóis, tamo junto, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!